Olá, estudimores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma super novidade, uma coisa que tá me deixando muito, muito, muito feliz e que eu espero que vocês abracem também, que faça parte da rotina da vida de vocês. E sim, gente, agora sim eu abri a minha papelaria online. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já tinha postado um vídeo falando que eu abri uma lojinha de papelaria. Mas agora, gente, é real aquela vez, foi só pra ter um teste mesmo. E agora eu realmente tenho a minha papelaria online. Pra quem ainda não conhece, não me acompanha no Instagram, não acompanha o Instagram na loja, é a B&B Store. Eu já tinha um perfil no Instagram, onde eu vendia de boca a boca mesmo. Mas agora nós temos um site todo elaborado, criado, exclusivamente pra nossa papelaria. E agora sim eu consigo aceitar todos os tipos de cartões de crédito, cartões de débito, boleto e tudo mais. E todas as entregas são feitas pelos correios, então nós temos uma parceria com os correios também. E eu acho que essa data foi incrível pra lançar a lojinha, porque tá chegando o final do ano. Com o final do ano eu chego, volto às aulas. E volto às aulas é época de chegar muitas coisas lindinhas do ramo de papelaria, novidades, né, pro ano seguinte. Então já já saímos com as coleções de 2020, que eu já sei, assim, que estão lindas demais. Já tô chorando aqui porque eu quero tudo pra mim. Mas é isso, gente. Enquanto não chega, né, as novas coleções, a gente já tem umas coleções desse ano lá no site. Então lá no site você encontra mochilas, mochilas da Capricho, que é uma marca que vocês sabem que eu amo muito. Eu não poderia deixar de colocar na lojinha. Também tem mochilas da Trilho, que são mochilas ótimas, super resistentes. Enfim, essas são duas marcas só de mochilas, que pra mim são as mais lindas, sabe? Que tem os modelos mais lindinhos. Mas além de mochilas, também tem estojos no site. Então tem estojos estilos sem pente, tem estojos menores também. Além dos estojos, tem canetas, tem lápis, lapiseira. Tem marca-texto, gente. Marca-texto é muito importante. Tem vários tipos de marca-textos. Tem marca-textos nacionais e tem importados também. Também tem canetas. Então vocês também vão encontrar escabilos, tabler. Todos esses tipos de canetas que a gente ama. E se você entrar no site e sentir falta de algum produto que vocês gostam bastante, deixem aqui nos comentários, que eu vou adorar saber o gosto de vocês. E assim eu posso trazer pra Bia B-Store, pra poder complementar aí a nossa lista de produtos. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa novidade. Espero que vocês entrem no site pra dar uma olhada, pra ver como é que tá. Se vocês quiserem que eu traga vídeos de rotina mesmo da lojinha, de como tá sendo todo o processo, deixem aqui nos comentários que, se vocês quiserem, eu vou adorar gravar esse vídeo também. Então acessa a lojinha aí, que é o www.bigabistore.com.br E a gente também tá lá no Instagram, no bigabi.store. Se você não me acompanha no Instagram normal, me acompanha lá também. É o Bigabi Stories. Por lá eu posto várias dicas de papelaria, coisas motivacionais, conversa com vocês diariamente. Então eu consigo estar respondendo directs por lá. Então se você ainda não me acompanha, me acompanha lá nos dois Instagrams. E na lojinha também. E é isso gente, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!